Vale do Perucaba, bairro Olho d'Água dos Casuzinhos, cidade de Arapiraca. Mais uma história de violência doméstica. Se não fosse a violência do que aconteceu dentro dessa casa, passaria desapercebida. O descontrole de um homem insatisfeito com o fim do relacionamento. E aí ele resolve se vingar na casa, na mobília que está por trás desse portão desta casa. Uma história de um relacionamento que durou aproximadamente um ano e meio. O homem, com seu machismo, não aceita o fim desse relacionamento. Noite do sábado para o domingo. A proprietária da residência trabalha em um hospital da cidade e chega cansada de um plantão de 24 horas. Quando ela chega na frente da casa, de repente, ela já percebe que algo está errado. O portão estava todo arrebentado. Aqui, o guia do portão fora do lugar. Do outro lado, ferro retorcido. E o portão, com o vão aberto aqui, que não tinha mais tamanho. Mas não é só isso. Aqui na frente, o registro de água aqui quebrado. E água indo assim, olha. Dessa forma, pelo ralo. Já consertado na manhã de hoje por vizinhos. Mas enfim. Mas o que você vai ver a seguir é aterrorizante. As fotos dão uma conotação da violência e do descontentamento de um indivíduo desequilibrado. Que não aceitou o fim do relacionamento. E o sujeito, na calada da noite, vem até a residência dela e quebra tudo. Você começa a perceber aí nas imagens, pela sala da casa, sofá quebrado, tudo revirado. Geladeira com a porta arrancada. Os armários, tudo espalhado dentro da residência. Só sobraram as paredes e o telhado, porque até o forro da casa foi danificado. Em contato com Jaqueline, ela está de plantão, trabalhando na manhã dessa segunda-feira. Por esse motivo, ela não pôde estar aqui para mostrar, ela própria, o que aconteceu na sua residência. Ainda muito assustada e temendo pela própria vida, ela prefere ficar no anonimato. E esse sujeito, identificado como Pedro Henrique, que trabalha como zelador em um hospital aqui da cidade de Arapiraca, com certeza precisa ser preso imediatamente. A partir de amanhã, tudo será investigado e a polícia continuará investigando e fazendo diligências com o intuito, com o objetivo de prender esse malfeitor. Esse homem que, sem sobra de dúvidas, é nocivo para a nossa sociedade. Por conta do fim de um relacionamento, ele fazer toda essa desgraça na vida de uma jovem que trabalha e que realizou o sonho de ter a casa própria e tudo moldado do seu jeito. Mas tudo foi destruído. E que esse sujeito seja levado à justiça e pague por toda a destruição que ele provocou aqui, nessa residência que fica no Vale da Perucaba, no bairro Olho d'Água dos Casosinhos, na cidade de Arapiraca. Com imagens de José da Silva, aqui do bairro Olho d'Água dos Casosinhos, reportagem Walter Gomes.